A polícia está tentando localizar dois bandidos que praticaram um assalto na Zona Norte aqui de Londrina. Repare bem nestes dois homens que aparecem no vídeo. Eles são os suspeitos de terem cometido um assalto a um supermercado na Zona Norte de Londrina. Antes do crime, eles foram até o local para fazer o reconhecimento. Em menos de uma hora, os dois retornaram, vestidos com roupas diferentes. Eles entram no comércio e rendem funcionários e clientes. Um deles vai para o caixa, enquanto o outro vai com as vítimas para a parte de trás. Os bandidos levaram dinheiro e produtos. A polícia está tentando identificá-los. Nós já temos as imagens, as imagens são bem nítidas. Mostra com bastante nitidez o rosto dos dois elementos que cometeram tal crime. Ali um de camisa verde e o outro de amarelo. Enquanto um fica no caixa pegando dinheiro, o outro homem vai para os fundos do mercado junto com o cliente e também o funcionário, roubar outros produtos. Sim. É o modo operante de ambos aí, né? Os quais pegam clientes e colocam para dentro do mercado. Até pessoas ali que estavam passando, que iriam consumir ali no estabelecimento comercial, acabam adentrando e ficando refém desses miliantes. Se tiver alguma informação, pode denunciar de que forma? É 181 que denúncia ou 90 o telefone de emergência da Polícia Militar? Não está fácil não, não está fácil. A sensação de impunidade com relação a esses bandidos e a sensação de indefesa das vítimas. Não pode fazer nada, não pode reagir, não pode ter uma arma no estabelecimento comercial. Porque no nosso país, os nossos legisladores fazem leis que desarmam a população e que armam o bandido. Entendeu? Aí, ó, ele sai tranquilamente lá. Beleza, ó, tchau. Obrigado, até a semana que vem, que a semana que vem a gente volta de novo. É assim que eles estão agindo. Então, nesse nosso país, as leis foram feitas, me parece, cara, só por bandidos fora da lei. Que não é aceitável isso, cara. É inadmissível. Aliás, agora onde fazem as leis, lá só tem bandido, hein? Aliás, se você tirar um lá, um lá, que você já vai falar assim, ó, opa. Pessoal, ó, vão chutar meia dúzia lá, mano, pau da viola mesmo. Porque o resto é pior do que esses caras que estão roubando todos os dias no nosso país todo.